Aí pessoal, vou fazer polvilho de batata doce. Como fazer? Você descasca a batata, aí depois você pode ralar ela, depois bater aqui no liquidificador. Vai batendo. Aí pessoal, agora vou coar. Num pano de prato, ó. Coloca, aí espreme assim, ó. Acho que tá coando ele. Aí pessoal, depois de batido, vou colocar ele aqui, batido e quadro, vou botar aqui nessa vasilhama aqui, ó. Pra ele decantar. Aí, o polvilho vai descer tudo pro fundo, a água fica em cima. Aí só escorrer a água, aí fica no fundo, é o polvilho. O polvilho, polvilho de batata. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Aqui pessoal, esse aqui que é o polvilho, ó. Aqui o polvilho, ó. Esse polvilho aqui agora tem que colocar no sol, deixar secar, ó. Bem sequinho. Isso aqui é remédio. Pra quem tem gastrite, quem tem dor no estômago, bota a colherzinha na água e vai tomando, ó. Pode botar no sol pra secar, ó. Esse aqui o fio de três batatas só, aí deu pouco. Fale bastante, mas em batata dá uma mais quantidade, ó. E essa só é outra massa também aqui, que eu colei. Aproveita também, dá pra fazer bolo, joga nada fora, hein. Aí pessoal, o polvilho de bolho bem sequinho, é só fazer isso, ó. Peneirar ele, ó. Vai peneirando, ó. Peneirar ele, ó. Peneirar ele, ó. Peneirar ele, ó.